Olá, tudo bem com você? E chegamos ao último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13. Aqui Paulo mostra que Cristo é poderoso em nós, portanto permitamos que ele faça morada em nossa vida, em nossa mente. No verso 4, a crucificação aparentemente representou fraqueza, mas na verdade é o motivo da nossa salvação eterna. Aos olhos de Deus, o fraco pode ser forte. No verso 5, é importante sempre avaliar nossa condição espiritual e melhorar o que precisa ser melhorado. Mais importante do que a reputação é o caráter, diz o verso 7. Não basta parecer, é preciso ser. No verso 8, não há poder que vença a verdade. E a verdade na Bíblia é Jesus, portanto realmente é imbatível. No verso 9, Paulo desejava que os irmãos coríntios se aperfeiçoassem na fé e não ficassem estagnados, parados na estrada. Parar na vida cristã já é quase que um retrocesso. Precisamos avançar dia após dia no conhecimento de Deus, no conhecimento de sua palavra, buscar sempre uma experiência espiritual mais e mais profunda. No verso 10, mais uma vez o apóstolo afirma que a autoridade é dada a algumas pessoas para edificação e não para destruição. Despotismo não é liderança. Verso 11, conselhos paulinos. Aperfeiçoem-se, consolem-se, mantenham a harmonia, vivam em paz. O Deus de amor e da paz torna tudo isso possível. Se para o ser humano se aperfeiçoar, consolar um ao outro, manter a harmonia e viver em paz é quase impossível, Deus, quando está presente em nossa vida, pode nos dar essa capacidade, pode nos ajudar a viver essas realidades. Verso 13, na benção apostólica encontramos a trindade. Somente Deus pode nos dar tudo o que Paulo menciona, graça, amor e comunhão. Amanhã começaremos uma nova leitura, o livro de Gálatas, também de Paulo. E eu creio que foi uma experiência muito interessante lermos e analisarmos todos os dias as duas cartas de Paulo endereçadas aos irmãos de Corinto e perceber o amor de Paulo por essa igreja tão problemática, mas tão amada. Que nós possamos também ser alvo do amor de Deus e seguir os conselhos que estão aí nas cartas de Paulo, porque são cartas inspiradas por Deus e levar em conta tudo isso, os princípios que ali estão, mesmo vivendo aqui no século XXI, outra realidade, outro mundo, mas com suas lutas, suas dificuldades, suas demandas, muitas delas bastante semelhantes àquelas vividas pelos cristãos do primeiro século. Que Deus o abençoe, que lhe conceda um dia muito feliz na companhia de Jesus e que, ao lermos a carta de Paulo aos Gálatas, possamos também crescer na fé, ser inspirados, motivados a prosseguir em nossa caminhada rumo a Canaã Celestial. Um grande abraço e um bom dia para você.